Fala galera, aqui é o professor Alex Anderson e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma correção de PET 5. É a correção de hoje do oitavo ano, ciência e semana 2. Então, né gente, unidade temática Terra e Universo e o objetivo de conhecimento é o clima. Gente, antes de a gente começar a correção, se inscreva aí no canal, ative o sininho, que vocês vão receber todas as notificações de correções de PET e já deixe seu like. Então, o assunto do PET, né gente, é mudanças do clima e sobre ação do homem. Gente, uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui, que nem sempre essa mudança do clima é sempre por ação antrópica, né gente? Por ação do homem. E sim, às vezes, também pelo próprio ambiente, pela própria natureza. Beleza? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, esse PET, basicamente, ele falou, né, sobre essas mudanças do clima, que tem a ver com aquecimento global, né, efeito estufa, entre outros. Então, o que seria basicamente esse aquecimento global? O aquecimento global é o aquecimento do globo, né gente? O globo está ficando cada vez mais quente. E foi registrado, desde a Revolução Industrial, um aumento de emissão em pouco tempo de gás carbônico. E por que o gás carbônico é o grande vilão? Porque o gás carbônico, né gente, ele acaba retendo calor, porque ele absorve radiação, né? Então, o gás carbônico é importante aí para as plantas, né? Para a fotossíntese. Ela absorve o gás carbônico e produz oxigênio aí para a gente. Mas o gás carbônico também, uma grande emissão, alta concentração de gás carbônico, né, na atmosfera, acaba trazendo esse problema de retenção de calor. Então, vamos lá, gente. Atividade 1. O que é aquecimento global e quais são as suas causas? Então, a gente observando lá no PET, no texto, a gente consegue interpretar o texto e responder essas questões. As atividades industriais, desde a Revolução Industrial e o aumento de veículos que emitem poluentes, são responsáveis pela maior concentração de gás. Como esses gás absorvem calor e ficam presos na atmosfera terrestre, ocorre o descontrole das temperaturas da Terra, que, associado ao aumento dos níveis de desmatamento e da poluição, provoca o que chamamos de aquecimento global. Então, né, gente, aquecimento global é isso. É o globo cada vez mais se aquecendo. 2. Fora o aumento das temperaturas, quais são as demais consequências do aquecimento global no clima da Terra? Então, né, gente, esse aumento da temperatura que causa essas outras consequências. Vamos ver por quê. Então, essas consequências são a intensificação dos eventos climáticos, a tempestade e furacões, por exemplo, elevação do nível dos mares e oceanos, derretimento das calotas polares. Então, é uma correlação, tá, gente? Essa elevação do nível dos mares tem a ver com o derretimento das calotas polares, que também tem a ver com o grande aumento de temperatura no planeta. Alterações no regime de chuvas, aumento dos períodos de seca, extinção de espécies animais e vegetais, como o grande coitado, né, gente, que são os ursos polares. Três, sinta medidas que podem ser implementadas na região em que você mora, que auxiliam na preservação do meio ambiente. Então, né, gente, eu botei aqui para vocês, que é uma resposta pessoal, mas eu vou deixar a minha opinião, claro, pensando, né, nesse caso direto sobre aquecimento global, sobre geração de poluente, né, aumento de poluente, eu botei a minha resposta seria a seguinte, né, emissão menor de gases como uso de transportes coletivos ou bicicletas. Então, né, gente, você usa o núcleo de transporte coletivo, pegando ônibus com muita gente, você está ajudando, né, a diminuir a emissão de gases de gás carbônico, beleza? Ou, melhor ainda, você usar a tua bicicleta. O meio ambiente agradece, né, gente? Quatro, qual o principal objetivo das conferências ambientais? Então, né, é reunir representantes de várias nações para avaliar as pesquisas e relatórios de órgãos, como o IPCC, e propor ações que reduzam os impactos ambientais e reprimam a elevação das temperaturas. Então é isso, gente. Chegamos mais ao final de correção de PET 5, oitavo ano, semana 2. Se inscreva aí no canal, gente, deixe o like no vídeo e não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo na tela, hein, gente? Bons estudos! E aí